Olá, seja bem-vindo. Você está aqui no EXP com Linguagens e com Cláudia Fumi. Questão rápida de fazer, questão que tem comando curto, que tem frases curtas e que a gente vai fazer rapidinho para você ver que Linguagens não é tão difícil assim. Nós temos aqui o decreto, já me disseram o que é o texto, é um decreto. Incide sobre a prática de leitura do diário oficial em todo o Brasil. Então, isso aqui é uma realidade. O diário oficial é um jornal que se lê e que tem lá as publicações de decretos. E pressupõe que? Então, olha só, quando a gente diz pressupõe, a gente vai observar essa relação aqui, o diário oficial e o decreto lá nele. Vamos ler. Com o fim da versão impressa do diário oficial da União, o Presidente da República assinou um decreto que traz novas normas. Então, o decreto está aqui. Esse decreto específico traz novas normas a serem seguidas nas publicações oficiais. Ah, então tá. Então, as publicações oficiais eram feitas no diário oficial. Então, quando as pessoas queriam saber alguma coisa, estava lá nesse jornal, que era o diário oficial. Só que a versão impressa foi embora, veio parar agora aqui no computador. Então, se a gente tinha lá o diário oficial impresso, agora a gente precisa olhar no celular, no notebook, que agora estão disponíveis apenas na versão online. Foi isso que eu fiquei sabendo aqui. Os atos a serem divulgados devem ser encaminhados aos órgãos exclusivamente por meio eletrônico. O jornal será publicado de segunda a sexta, uma vez por dia, exceto nos feriados nacionais e nos pontos facultativos da administração pública federal. Então, isso aqui está dizendo quando é que esse, domingo, segunda, terça, quarta, quando é que esse, esse jornal vai funcionar. O decreto reforça que o diário trará os atos com conteúdo normativo, exceto os atos de aplicação exclusivamente interna, que não afetam interesse de terceiro e os atos oficiais da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Então, aqui está dizendo o conteúdo que ele vai trazer, certo? O que é que vai estar escrito lá, o que ele vai apresentar. Então, o meio, as datas e o conteúdo. O decreto incide sobre a prática da leitura? Sim. Por quê? Porque as pessoas liam o diário oficial no jornal impresso. Esse decreto pressupõe que o país dispõe de uma cultura digital consolidada? Sim, né? Porque, olha só, isso aqui é cultura digital. Se você vai fazer isso aqui, pressupõe-se que todo mundo tenha acesso, que tenha a prática de ler ali. Ele pressupõe que a publicação online dificulta o acesso? Não. Dificulta aqui, está errado. É isso que você vai jogar fora. O decreto pressupõe que a decisão torna obrigatória a leitura? Não, não é tornar obrigatória a leitura. A pessoa lê se ela quiser. O decreto pressupõe que as repartições públicas dispensam a leitura de texto impresso? Não são elas que dispensam. É a própria situação de novas tecnologias que vai fazer essa mudança para o digital. Olha a gente aqui no digital. O decreto pressupõe que a mudança traz novos modelos para a administração pública? Não, traz novos modelos para a própria população, para os leitores do Diário Oficial. Então, cortamos as partes erradas e pressuposto não está apontado aqui, mas é a nossa capacidade de análise que vai chegar a ela. Fechado? Letra A. Prontos para a próxima questão. Tchau. Tchau.